A gente sabe que a Binance norte-americana tá bastante queimada aí com o governo e com isso ela tá fazendo várias ações pra tentar sair desse emaranhado que o Estado tá querendo colocar pra cima dela. Foram três acusações em relação à SEC, né? A SEC chegou lá e falou ó, você tá cometendo um crime, mas que crime que eu tô cometendo? Ah, trabalhar com valores imobiliários, sem pedir minha autorização. Ué, mas você acabou de decidir que isso que eu trabalho é valor imobiliário, aí você me quebra, né? E a SEC disse, dane-se, é mais ou menos isso que tá rolando. Só que daí, a Binance começou a tomar uma ação bem interessante pra tentar solucionar essa história e melhorar a imagem dela, só que daí mais acusações acabaram surgindo. E antes de tudo, é claro, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante. E se você quer aprender a fazer dinheiro com o mercado das criptomoedas, acesse o link que tá aí na descrição que você verá o meu treinamento completo sobre renda passiva e trade. Então aproveita aí, pega esse conhecimento e já adianta, o valor é extremamente acessível, não tem desculpa pra hoje você já começar a fazer dinheiro nesse mercado. Então bora lá. Então o Sisi, ele tinha feito a venda da unidade da Binance para uma outra exchange. Então não é mais Binance que tem na Rússia, né? E por que ele fez isso? Porque Estados Unidos e Rússia, né, até certo ponto, oficialmente, não se bicam. E por conta disso, que a Rússia tá atacando a Ucrânia, tá todo esse conflito, ter qualquer tipo de relação com a Rússia não é positivo nesse momento. Então, a Binance, vamos ser bem sinceros, é por interesse econômico, né? Ela sabe que ela pode se enrolar mais negociando com a Rússia. Então ela falou assim, cara, deixa eu me desfazer disso daqui. Foi lá e vendeu a Binance de lá pra uma empresa chamada Comex. Então não existe mais Binance em Rússia, nem Binance Internacional que opera na Rússia oficialmente. E tem essa Comex. Só que o pessoal tá acusando a Binance de ser a própria Comex, né? De só trocar o nome e indiretamente mandar na empresa. Toda a comunidade do cripto, do X, na verdade, Twitter, está de olho no mais recente acordo entre Binance e a recém-lançada corretora de criptomoedas Comex. E nesse sentido, Chapeng Zhao, o CEO da Binance, recorreu ao X nessa manhã para fornecer esclarecimentos adicionais sobre a venda da unidade russa da exchange para a Comex. Em uma mensagem, Zhao abordou os desafios legais de tal acordo, especialmente no contexto das sanções em curso à Rússia em meio à invasão da Ucrânia. Comex não atende usuários dos Estados Unidos ou da União Europeia, escreveu ele. Eles possuem bloqueios de IP e KYC. Isso é uma condição que solicitamos no acordo. O chefe da Binance também esclareceu que ele não é beneficiário final efetivo e o BO da Comex, o que significa que ele não se beneficiou financeiramente do acordo. Ele afirmou ainda que não possui ações da Comex e que o acordo não inclui opções de recompra. E além disso, destacou que os usuários da Binance que migrarem para a Comex verão transferências de criptomoedas entre as duas plataformas, incluindo transações de fase de testes. Cici mencionou que vários ex-membros da equipe da Binance, da comunidade de Estados Independentes, composta pela Rússia em 11 repúblicas da União Soviética, podem fazer a transição para a Comex. Achamos que isso é algo bom. Então, no fim das contas, o pessoal está acusando o Cici de que ele é o dono da Comex, ele é o dono dessa corretora e ele está falando que não. Só que o que acontece é que a gente nunca vai ter certeza disso. A gente não tem como ter certeza. A própria mídia mundial também, você não sabe quem são os donos, porque é sempre uma empresa que é dona de outra empresa, que é dona de outra empresa, que tem ações de outra empresa e você acaba fazendo um emaranhado. Por isso que tem até a frase, a expressão follow the money, siga o dinheiro. Você vai vendo por onde o dinheiro percorre, você nunca vai saber quem é dono de quem, quem está mandando em que. E daí, de repente, você vê notícias. Eu vi esses dias um investidor aí, que ele falou o seguinte, eu estou entrando para o ramo de seguros e eu não quero nem saber. O jogo funciona assim. Quando você compra tempo numa emissora de televisão, você também compra notícias. Então, eles começam a fazer notícias sobre, por exemplo, roubo de carros. Passa notícias de roubo de carros para no intervalo passar comercial sobre seguro de carros. Então, você apavora a população e logo em seguida você vende a suposta solução para aquilo que você apavorou. Então, você nunca vai saber quem é quem, o que cada um está fazendo e fazer uma acusação dessa, né? Cara, não estou falando que a Binance aqui é santa, nem que ela é culpada. Só estou falando que a gente não tem como saber. Os próprios governos são jogos de interesses gigantescos que a gente nem sabe. Mesma coisa quando o pessoal comenta aí desse conflito de Rússia e Ucrânia. O pessoal só fala assim, ah, não, mas é porque esses territórios aqui da Ucrânia pertenciam à Rússia é por conta daquela negociação que aconteceu que a Ucrânia foi convidada a participar lá do clube do Bolinha e a Rússia não gostou disso e tinha um acordo anterior. Então, isso daí é informação oficial, né? Isso daí é só o que aparece na televisão. Muitas vezes o que está acontecendo tem uma profundidade que a gente nem faz ideia. Certo? Então é isso. Muito obrigado e até mais.